Lu Lu Mas que ela Ela já tinha que pegar a comida assim? Com a mão? Já E levando a boca Isso você tem que estimular Então você tem uma linha comigo Não, eu já fiz isso com o Kaki Nossa Sabe aquele tipo de malgrito dentro da bolsa? Você já deu pra elas? Nunca dei nada, pode dar Esse não é o que? Que eu posso dar alguma outra coisa Escoiva ou não? E o yogurte natural Desses de copinha Você pode adoçar com frutas Se elas acharem muito azedo Ou adoçar com Se não tem açúcar Você pode O yogurte natural Você põe uma ou duas colheres E aí E aí